Acreditem em vocês! Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos reação pelo Brasil! O que tinha de velho ficou para trás! Nós temos um novo Brasil pela frente! Todos, sem exceção do Brasil, tem que ser patriota e acreditar e fazer a sua parte para que nós possamos colocar o Brasil no lugar de estar que ele merece. Acabou a época da patifaria! É agora o povo do poder! Nós, com o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês! Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado entre nós, que é a nossa liberdade! Todos no Brasil têm que entender que estão submissos à vontade do povo brasileiro! Tenho certeza! Todos nós juramos um dia da vida pela pátria! e vamos fazer o que for possível para mudar o destino do Brasil cheio da velha política! Agora agora é o Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo! e Deus